Sou um beijo Sou um beijo só Sou um beijo só Sou um beijo só É só um beijo só Que é um beijo só Chega pra mim O corpo é Quem a desejo O corpo é 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 Só um beijo só É só um beijo só Que incrível É só um beijo só O corpo é que me desjeunhou E gostei O corpo é que eu sempre tô comigo Chegar a mim O corpo é que me desjeunhou E gostei O corpo é desabredado E nada que pode parar não 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 Só um beijo só Só um beijo só É só um beijo só, incrível Só um beijo só É só um beijo só, incrível Só um beijo só É só um beijo só, incrível Só um beijo só É só um beijo só É só um beijo só É só um beijo só, incrível Só um beijo só Amém